Começamos o programa de hoje falando da Locimac, essa empresa pioneira no ramo de soluções para a construção civil e eventos no Acre. A Locimac adora desafios e procura vencê-los em harmonia com o meio ambiente. É por isso que as suas estruturas para obras e eventos estão sempre facilitando as realizações acrianas. Então nós vamos conhecer um pouco mais deste grande empreendimento no nosso estado do Acre, agora no seu Amazônia S.A. Responsabilidade social, esse é o principal foco da empresa pioneira em locação de equipamentos para a construção e eventos. A Locimac atua principalmente como saneadora ecológica e socialmente correta, colaborando com a preservação do meio ambiente e prestando serviços de altíssima qualidade. E hoje nós vamos conhecer essa empresa que oferece no estado o serviço de locação, de banheiros químicos, pias portáteis e equipamentos para a sua obra. E é a única que oferece a versatilidade dos containers. Hoje, no Amazônia S.A. para você, Locimac. A Locimac, empresa acriana, investe em qualidade. Qualidade para construção civil e para eventos na nossa cidade, no nosso estado. Por isso, hoje, eu converso com o gerente da Locimac, que é o João Ricardo, para que você saiba mais dessa empresa que há cinco anos traz muitos benefícios para o ramo da construção civil e para os eventos. Vamos começar falando um pouco desse sucesso da Locimac em cinco anos apenas, não é isso, João? Então, Mirla, a Locimac está aqui no Acre, preocupada não só em satisfazer o cliente, mas a gente está sempre buscando personalizar nossos produtos, nossos serviços. Hoje, nós trabalhamos com banheiro químico, trabalhamos com containers também, que são módulos conhecidos como módulos habitacionais, que é uma gama muito grande do que se pode fazer com eles. É um projeto muito amplo que nós temos. Como você já percebeu, o carro-chefe da Locimac são os banheiros ecológicos e muito eficientes. Você já viu aí em muitos eventos, em obras, na nossa cidade, no nosso estado. Por que ecológicos, João? Vamos explicar para quem está em casa. Mirla, um banheiro ecológico hoje, o cliente que loca um banheiro, é um buraco a menos no chão, certo? Então, a qualidade desses banheiros, dos serviços prestados nele, é muito grande. É muito confortável hoje para o cliente você colocar na sua obra, no seu evento, um banheiro. Por que? Ele não vai se preocupar com a manutenção disso. E todo o dejeto que é coletado nesse banheiro, ele é designado para um lugar correto. Os banheiros têm características diferenciadas, inclusive existe o banheiro para os portadores de necessidades especiais também. Vamos falar um pouquinho dessas características, João? Então, preocupado com cada necessidade de cada cliente, nós trouxemos, nós temos banheiros diferenciados. Nós temos banheiro com pia, que é o chamado banheiro VIP, que ele tem porta-papel, dispenser para papel. Ele tem pia com água, que é para lavar a mão, certo? Nós temos o banheiro para portadores de necessidades especiais, né? Somos a única locadora que tem esse tipo de banheiro, tá? E temos os banheiros comuns, que são mais para obras, que são para construção civil. O container sanitário é a nova tendência para eventos um pouco mais requintados. E olha, gente, realmente faz toda a diferença. Vamos falar um pouco dessa novidade da Lockmark para o nosso estado, João? Mirla, o container sanitário é uma proposta da Lockmark para que a pessoa, ao ir ao banheiro, se sinta em casa. Hoje é um produto bem acabado, é um produto que usa peças de primeira linha. E essa é a novidade da Lockmark para você que está em casa, que a gente te apresenta hoje. É a pia portátil. E, João, realmente prática. Porque qualquer evento, qualquer estrutura pode beneficiar os convidados com a pia portátil, porque ela tem tudo. Água, não é isso? Sabonete, toalhinha. Isso mesmo. A pia, ela é a parte essencial, né? Hoje a dificuldade de você ir num evento é você não ter onde lavar a mão, né? E a gente trouxe justamente a pia, que é para atender essa necessidade, né? Festa Junina, por exemplo, onde se tem muita comida, há necessidade de você lavar a mão. E a pia está ali para isso. A gente coloca a pia lá, a pessoa vai, lava a mão e se satisfaz, né? Hoje você viu que a Lockmark pensou em tudo, tanto para a construção civil, quanto para eventos, grandes ou pequenos. E o que é melhor, com consciência ambiental. E a gente tem uma coisa importante para falar para você que está em casa, empresário, ou você que simplesmente quer fazer um evento e precisa dos serviços da Lockmark. Os espaços são muito melhor utilizados quando você tem estruturas como essa que facilitam a vida. Não é isso, João? A gente está muito feliz. Parabéns pela Lockmark, por esse sucesso no estado do Acrepo e por esses benefícios de serviços que a gente recebe da Lockmark. Obrigado, Mirla. É claro que a gente pensou na comodidade dos nossos clientes, em satisfazer as expectativas deles. Os módulos habitacionais estão aí, por isso que chamam módulos. E eles vão conforme o tamanho da sua obra, o tamanho do seu evento. Você pode fazer o que quiser. E não importa o tamanho da sua construção ou festa, a Lockmark está preparada para oferecer conforto e versatilidade para seus convidados. Tudo isso com muito respeito ao meio ambiente e dando acessibilidade a quem precisa. Lockmark é sinônimo de responsabilidade social, unindo desenvolvimento e inovação no estado do Acrepo. Está aí um sucesso a Lockmark no estado do Acre.